E aí Eu vou pensar uma famosa Aaaaaah Hahahaha Depois de vocês matar gente Pode botar no Facebook Eu vou falar E aí Já volto E aí 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 Vamos gravar um vlog Falando com a família da gente Acabou de sair de um almoço Ótimo também Ó Com certeza isso não vai sair na internet Mas tudo bem Hahahaha Com a trilha sonora Com a trilha sonora e tudo Com a trilha sonora e tudo E aí 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 Filma muito perto não, a gente vai ficar muito grande. O vício. Ainda tá gravando? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Agora a gente sacaneia também, tá? Pronto. Começou a filmar. Tchau. Tá. Tá. Tchau. 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 É verdade. o que é que vai fazer? o que vai fazer?